Amigos da TV Recôncavo, do portal InfoSage, eu converso nesse momento com o deputado estadual Alan Sanches, ele que se encontra em Santo Antônio de Jesus, aqui no bairro Irmã Dulce. Qual o sentido de estar aqui nesse momento conversando com a população de Santo Antônio, em especial a população do bairro Irmã Dulce? Nós temos, Gil Dazio, junto com toda a população, com os amigos aqui em Santo Antônio de Jesus e também da Bahia, um grande projeto que é a Caravana da Saúde. Um projeto social que a gente às vezes estende até para um projeto de cidadania como é hoje. Você vê que as crianças, enquanto estão esperando seus parentes, suas mães, seus responsáveis, elas estão brincando aí, se alimentando inclusive, que a gente faz um lanchezinho aqui para que as pessoas, muitos vêm aqui inclusive em jejum para que possam fazer seu exame. Então é um momento que a gente dá oportunidade de melhorar, de dar um acesso à saúde, de dar uma orientação, nós trouxemos o clínico, o cardiologista, cirurgião, nós trouxemos aí também o ortopedista, então, e outros parceiros que estão aqui, nutricionista, fazendo eletro, glicemia, a ferição da pressão arterial. Então a gente fez aqui, vamos fazer em outros lugares. Isso eu faço não só em Santo Antônio, eu tenho esse projeto há 15 anos, Gil Dazio, que eu tenho esse projeto, Cristina, e a Bahia conhece. Nós andamos em diversas cidades, em Salvador, em diversos bairros de Salvador também, e as pessoas sempre, você vê, casa cheia, as pessoas buscando os serviços, e o que a gente quer é isso, fazer o bem sem olhar quem. Na verdade, a gente não quer substituir absolutamente o serviço obrigatório da prefeitura, de qualquer município. Nós estamos aqui para ajudar, inclusive hoje, que eu não tinha mencionado, também estamos realizando o preventivo ginecológico, que é a prevenção do câncer de útero, inclusive você consegue perceber outras patologias ginecológicas, e a gente está dando acesso. É claro que numa quantidade menor, que nós não somos, do tamanho de uma prefeitura municipal. E o que a gente quer é justamente isso, dar acesso, ajudar as pessoas, para que possam, de alguma forma, diminuir, melhorar ou curar a sua patologia, a sua doença, ou o que quer que esteja sentindo. Depois da desistência de Neto, da candidatura de Neto, ele deixou órfão várias pessoas, vários políticos, inclusive alguns aqui em Santo Antônio de Jesus, deputado Alain. Não, não colocaria dessa forma. Eu acho que a Bahia tomou um susto, ficou triste, porque todos os baianos, era um sentimento de toda a população, querer fazer a campanha para o Assemineto. Pelo grande gestor que é, cinco vezes o melhor prefeito de todo o Brasil. Então, a Bahia queria, queria realmente, se utilizar, usar esse prefeito, esse grande gestor, no resto, não só na capital, mas também no resto da Bahia. Mas o Assemineto, ele, avaliando, escutando o Salvador, através de pesquisas, de conversas, de reuniões com a população, a população não queria, não queria perder o melhor prefeito do Brasil. Pelo compromisso assumido, lá atrás, há um ano e três meses atrás, ele fez a opção de permanecer nesse grupo unido, e dar essa oportunidade a um grande gestor, que agora é Zé Ronaldo, que ontem fez a renúncia, agora no sábado, ele renunciou à prefeitura de Feira de Santana, quatro vezes prefeito, testado e aprovado, um homem bom de urna. O Zé Ronaldo sempre ganhou com uma larga margem de diferença para os outros candidatos. Quem conhece Zé, quem conhece Zé Ronaldo, vota em Zé Ronaldo, porque sabe o grande gestor. E você sabe, você sabe, Cristina, que Feira de Santana é uma cidade muito inteligente, é uma cidade enorme, é a segunda cidade do nosso estado, e por isso mesmo é exigente. E não seria de outra forma com Zé Ronaldo, se ele não fosse bom e preparado como é. O próprio pensamento, avaliação do Assemineto, achava que esse momento, a gente precisava de um grande gestor, um homem do interior, vamos dar uma oportunidade, não só a capital, se fala muito em capital, mas existe o interior, o Zé Ronaldo não é grande só em Feira de Santana, é grande nessa região, ele já mostrou o homem sertanejo, o homem simples, o homem preparado que é. E agora não tenho dúvida que a Bahia, nesse primeiro momento, é claro que sente, é claro que sente, a gente estava num trabalho muito grande para ir querendo o Assemineto, a Bahia sente nesse primeiro momento, é o primeiro impacto que se recebe, mas eu não tenho dúvida que a Bahia quer mudança. Se for feito qualquer tipo de pesquisa, de avaliação, a Bahia quer mudar o governo. Não que o, não estou falando aqui de avaliação de governo, mas a Bahia, mesmo avaliando de alguma forma positiva ou negativa, ela quer mudança. E a mudança vai ser dando oportunidade a um homem do interior, um gestor provado, testado e aprovado, que é o Zé Ronaldo em Feira de Santana, quatro vezes prefeito, e às vezes até chegou a mais de 70% dos votos válidos na região de Feira de Santana. Quem conhece Zé, realmente, vai poder dar essa oportunidade a Zé Ronaldo. Você não acredita que a desistência de Neto pode surgir um espaço, um vácuo, para que o PSDB lance também candidatura própria? Como você vê, qual a sua expectativa em termos de união das oposições em torno do nome de Zé Ronaldo? A gente tem praticamente 48, 72 horas após o anúncio que Neto não seria o candidato ao governo, vai continuar na prefeitura, trabalhando mais de dois anos e meio pela prefeitura. É natural que as pessoas ainda fiquem um pouco avaliando a situação. É claro que é legítimo qualquer partido anunciar ou querer ou pleitear uma candidatura majoritária, porque nós percebemos que a Bahia, mais uma vez, ela quer mudança. Mas o melhor caminho para todos nós da oposição, que é um grupo fortíssimo, Gildasio, é fortíssimo, Cris, o grupo da oposição, nós temos que marchar unidos. Nós deveremos estar, eu acho que a construção agora, nesse momento, é para que todo o grupo permaneça unido, como nós somos lá na Assembleia 20 deputados valorosos da oposição unidos. Eu não tenho dúvida que vamos construir. Você sabe que política é construção, não se decide, vai fazer isso, vai fazer aquilo, não é dessa forma. É um processo de construção e eu não tenho dúvida que nós conseguiríamos fazer essa construção unificada para derrotar esse governo do PT. Deputado Alain, como você está assistindo, como você está vendo, pela primeira vez um ex-presidente da República é ser preso, é conduzido pela Polícia Federal e preso, isto mostrando para a imprensa internacional, para o mundo inteiro. Com tristeza, com pesar, com tristeza, quem acompanhou a grande trajetória, bonita, a militância do ex-presidente Lula vai perceber isso e assumir isso com muita tristeza. Ontem eu acompanhei através dos blogs, acompanhei através da imprensa, da televisão. É um pesar, você vê um homem que já foi daquele tamanho que ele foi, hoje, preso, sem sua liberdade, sem poder ajudar a população. Agora, se foi comprovado, como foi, que ele fez, tomou atitudes equivocadas e erradas, ele, igualmente, a qualquer um de todos nós, terá que responder à justiça. Não cabe a mim aqui aplaudir, bater palma, mas receber isso com tristeza, mas acreditando sempre nas instituições, sempre acreditando nas instituições brasileiras e a justiça está fazendo o seu grande papel.